Música Estádio Mário Filho, Maracanã, Templo do Futebol, ou para nós que estamos em casa, apenas Maraca. Na quarta-feira, dia 16, o palco de muitas vitórias e 39 títulos tricolores completou 71 anos. Ilustre convidado aqui na festa do Maracanã, o artilheiro maior do século XXI, aqui do estádio, com 62 gols. Fred, dá para a gente eleger qual foi o gol mais bonito que você fez aqui? O mais bonito eu não sei, mas eu gosto de falar assim, o mais emblemático, o que mais marcou, né, foi só um, foram dois, foram os dois da minha estreia aqui em 2009, porque desde criança meu sonho era jogar no Maracanã, eu acompanhava o futebol carioca também, lá de Tio Plotone, e eu pude realizar esse sonho e começar uma história tão bonita aí com o Maracanã, né, e também com o meu clube do coração aí, que é o Fulminense. E dá para descrever, Fred, qual é a importância do Maracanã, não só na tua vida, mas principalmente na tua carreira? Assim, o Maracanã para nós, jogadores, é o maior estádio do mundo, e quando eu falo para nós, eu falo aqui do Brasil e fora também. Eu joguei na Europa e os meus amigos de clube, os companheiros, sempre falando, pô, Maracanã, Maracanã, né, eles ficavam falando o sotaque deles, o sonho de jogar no Maracanã, é o maior do mundo, e a gente poder jogar, fazer gols, conquistar títulos aqui, né, e construir uma história, e hoje, olhar para trás, né, a gente receber uma homenagem tão bonita dessa, com tantos jogadores como Júnior, Caju, Joel, para mim é um motivo de honra muito grande, eu, mais uma vez, eu saio muito honrado. Só para encerrar, é diferente fazer o gol no Maracanã? É diferente, sem dúvida, principalmente com a nossa torcida, gritando, Fred, vai te pegar, time de guerreiros, e espero que possa sair muito, muito mais gols ainda, para deixar, para todo mundo ficar feliz com essa, com essa história que a gente está construindo. Joel Santana, nosso técnico no histórico gol de barriga do Renato Gaúcho, em 1995, falou sobre aquela conquista inesquecível. Aquele momento é um momento inesquecível, não só para os fulminentes, como para todo futebol carioca, brasileiro, porque nós chegamos num momento, um momento que os fulminentes passam muito difícil, parece que naquele momento, ele era o maior conquistador de fulminentes para o Carioca, e estava há 10 anos sem conquistar fulminentes. E nós, ali, nós fizemos uma equipe, nós criamos uma equipe, porque eu acho que a torcida do Fluminense está de parabéns por confiar em nós, o clube, por aceitar o nosso trabalho, obrigado, e vestir. É uma honra vestir essa camisa aqui. Obrigada, Joel. Muito importante. Obrigado, Fluminense. Obrigado, torcida. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de fazer parte com vocês do título. O presidente, Mário Bittencourt, também marcou presença na cerimônia de aniversário da Casa Tricolor e falou da importância dessa parceria. A gente tem essa parceria, a gente é um dos clubes que hoje detém o controle do estádio, enfim. E é muito importante, é um objetivo da nossa gestão que a gente possa estender essa parceria por muitos anos ainda. O Maracanã é muito importante para o Fluminense, não só do ponto de vista desportivo, jogar aqui é muito importante, mas também do ponto de vista do nosso programa de sócio-futebol, enfim, isso tudo faz com que a gente precise ter o Maracanã. E, assim, participar dessa data festiva, ano do aniversário do estádio. O Fluminense está aqui protagonizando o aniversário do estádio. É muito bom para a história do clube, para a história do estádio. E a gente espera poder ser muito feliz aqui sempre, né? E quem sabe já esse ano agora, conquistando os títulos, enfim, e dando alegria para a nossa torcida e que a gente possa rapidamente ter a nossa torcida aqui de volta. Além dos 71 anos do Maracanã, a quarta-feira marcou os 72 anos de um ilustre convidado da festa. Um dos grandes craques da máquina tricolor, Paulo César Caju. Primeiro, o Maracanã tem que pedir a bênção. Eu nasci, sou um ano mais velho que o Maracanã. Eu nasci 16 de junho de 49, e o Maracanã é 16 de junho de 50. Eu peço a bênção. Então, já é o aniversário. É. Então, parabéns para eles. Invicto no Campeonato Brasileiro a 12 jogos, o Fluminense volta a campo hoje, a partir das 7 da noite, no Maracanã, contra o Santos. Desde 2012, ano do tetracampeonato, o Fluminense não chegava invicto à quarta rodada. O técnico Roger Machado tem todos os jogadores à sua disposição, inclusive o Meia Casares, que retornou aos treinos essa semana. Sim, não vai ser fácil. O Santos é uma equipe muito forte, mas a nossa equipe está muito bem preparada para qualquer tipo de partida. E nós vamos em busca de mais três pontos. E o goleiro Marcos Felipe renovou com o Fluminense até 2023. Eu me sinto cada vez mais realizado. A cada renovação é um sonho que eu estou realizando. Espero continuar aqui por muito tempo e dar muitas alegrias ao clube. E o zagueiro Nino foi convocado para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Ele se apresenta à seleção no próximo dia 8 de julho. Fala, galera. O Marcos se deitou agora. Eles fizeram a camisa com várias fotos que marcaram cada momento aqui no Fluminense. A minha volta, a minha chegada, comemorações de gols importantes, marcantes. E eu recebi um quadro do presidente, uma homenagem maravilhosa. O quadro está lá na minha sala. E já tem camisa à venda. Então, galera, pode comprar. E outra coisa, se a namorada comprar para o namorado, 100% de acerto que vai casar. Então, só para aumentar a pressão do namorado aí, estamos juntos. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu. Já classificadas para as oitavas do Brasileirão Série A2, as Guerreiras de Xerém enfrentam nesta sexta-feira o Atlético Goianiense, no CT do Dragão, às três da tarde. A última partida contra o Esporte foi uma partida muito importante, porque foi praticamente o jogo para a nossa classificação para as oitavas de final. Ainda temos mais um jogo, que é contra o Atlético Goianiense. É muito importante essa vitória, né? A gente não tirar esse pé, a gente está treinando, né? Com muito foco, dedicação. A semana já começou intensa e vamos para mais uma vitória. Daqui a pouco, nossos guerreiros vão estar aqui, no vestiário do Fluminense do Maracanã, se preparando para entrar em campo. Mas antes da bola rolar, a partir das 17 horas, tem Boteco Brama Tricolor. Nosso convidado é o humorista Eduardo Torreão. Claro que você conhece, né? Ouve só! Esponte a família! E a FluTV vai transmitir Fluminense e Santos em áudio. Até lá!